Este vídeo está sendo feito em apoio com a loja da Vault of Cards, onde vocês podem encontrar várias cartas para fechar os seus deckzinhos de todos os formatos. E, além disso, vocês conseguem fazer uma economiazinha, já que com esse cupom que está aparecendo aí na tela, vocês ganham 5% de desconto em toda a sua compra. Então não perca essa oportunidade e entre lá. O link vai estar aí na descrição do vídeo. Temos aí a caixinha da Vault of Cards, lá de beirar. Vamos fazer um unboxzinho aí das caixinhas que eu peguei. Vem 4 bagulhinhos. Vem protegido, né? Tem um negocinho da Vault, ó. QR Codezinho. Siga no Instagram para notícias e promoções exclusivas. O Instagram da Vault é muito da hora. Eles têm várias curiosidades também que eles botam sobre algumas coisas. Várias, inclusive, até são ideias que eu penso em fazer vídeo, assim. Quando eles falam de algumas cartas, curiosidades antigas dessas cartas, né? Ó, o simbolozinho da Vault. Veio 4 pacotinhos, ó. Aparecem até umas carteiras. Ó. Que legal que veio. Pronto. Vamos aí, ó. Dá para fazer um... Gostei desses pacotes. Pois é. Daorinha, né? Como é que eles estão, ó. As cartas estão aqui dentro. Então, vamos pegar esse aqui primeiro, então. Vamos abrir aqui, ó. Ó, primeira carta. Um urubu. Vamos tirar aqui do pacote. Meu Deus, como é que tira esse pacotinho? Ah, ele vem assim, ó. É só. Dá essa colinha aqui. Eu acho que é assim, eu acho que é assim. Vai soltando. Com cuidado. Vai tu. Puxa assim. Aí, foi. Primeiro. Ó, tem umas cartas que vieram com um shieldzinho também. Deve ser umas cartas mais velhinhas. E para proteger bem. Então, olha só o cuidado que eles tiveram. Não sei se dá para ver, mas tem um shieldzinho próximo de algumas aqui, ó. São as cartinhas um pouco mais velhas. Temos aqui um urubu. Dois urubus. Dois urubus aí, então. Despedida que foi antes de surgir as cartas de Modern Horizons, né? Então, alguma dessas cartas são do antigo meta. Entenderam a terra. Cartinha legal para fazer aqueles LD. Ó, o Zubera Vermelho. Eu precisava... Só faltava o Zubera Vermelho. Dois Zubera Vermelho. Olha aí. Fall from Favor. Carta aí para o meu Mad Pauper. Peguei duas. O Mad Pauper, né? É sempre importante. Eu quero ter um set de cada carta banida para poder jogar. Um dia o Mad Pauper. Cast Down. Três Cast Downs. Cartinha é muito boa, né? Removal geral. Palavras Aladas. Eu nem lembrava dessa carta. Três Banas. Custa uma menos se você controlar uma criatura com voar. Comprar dois cards. Então, dois Banas, compra dois. Tem coisa melhor, mas é para deck de voar. Eu acho legal. E arte, eu gosto muito. Peguei um set. Peguei esse Loyal Sentry. Esse cara aqui que veio, eu acho que em... M25. Ele é raro. Mas ele veio como comum naquela edição. E eu queria ter esse bichinho raro. Ele é basicamente humano, barra um. Toda vez que ele é bloqueado, eu acho. Que ele bloqueia... É toda vez que ele bloqueia, né? Não é quando ele é bloqueado. Mas quando ele bloqueia uma criatura, destrói aquela criatura. Ou seja... É... Não dá... Não dá alvo, né? Então eu posso bloquear um bogo. Eu não tomo nada. Aquele bogo morre mesmo, né? Mesmo sendo... Tendo Rexproof. Pena que ele é um barra um, mas... Ainda assim. Ó. Ó. O set. E ele é raro. Só que ele tava... Pra sim, bem bacana. Então... E a arte dele é animal. A arte dele eu achei muito foda. Ó. Peguei isso aqui pro herói. Double cleave. São as versões que eu tava usando por causa do... Tron, né? Pra você ganhar rápido. Tá. Double strike pra criatura. Então... Mana branca ou vermelha. Então... No mono ash pode ser. E ó. Aqui ó. Veio com um shieldzinho. Goblin grenade. Que eu não tenho goblin grenade. Mas ó. Tá HP. Mas... Eles botaram o shieldzinho pra proteger já que tá HP, né? Então... Pô. Isso é um carinho bem legal. Eu gosto muito disso. Então vale a pena ressaltar, ó. Olha o tratamento legal que eles dão. A Vault of Cards aí, ó. Cara... Confesso que nem pra mim. Falando na real. Esse HP tá tipo... Médio, assim. Não dá tão HP, tá ligado? Já vi HPs muito piores. Então... Tipo... Eles valorizam muito, né? O cliente nesse caso. Porque... Quando eu peguei HP eu imaginava que seria uma... 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 Uma qualidade pior até. Né? Porque geralmente quanto pior a carta mais barata ela vai ficando. Mas tava um precinho legal. Mas essa aqui tá uma qualidade boa. Mesmo sendo qualificada como HP, mas... Ó. Mais goblin grenades. Como eu gosto de ter dois sets, eu peguei dois desse aqui. Eu acho que eu tinha um desse aqui. Pra tentar fechar um set. E três desse aqui que é a arte que eu mais gosto. Eu acho que eu tenho um desse. Aí eu fechei um set com essa arte. E esse aqui eu vou ficar com dois. Pra tentar fechar o segundo set. Goblin grenade aí, ó. Um mana sacrifica um goblin e dá cinco de dano. É muito forte. Porque eu gosto de montar vários decks. Então eu sempre tento ter dois sets, né? Aqui high tide. Carta banida do pauper. Também com o shieldzinho. Pra proteger. Legal. Cartas banidas eu quero ter um set. Pra poder jogar os... Os mad pauperes. HP significa heavily played. Ou altamente jogada, né? Tipo, quer dizer que jogou bastante. Então, ó. MP é médio play. Eu acho que é. Moderated. Eu acho que é uma coisa assim. Moderate played. Mas é tipo, MP é um pouco antes do HP. Aí, depois do HP, é o damage, né? Que é danificada. Mas aquela HP ali, parecia mais uma MP. Essa MP aqui tá parecendo uma SP. Que seria um pouquinho jogada. Então, tipo, tá... O nível do padrão das cartas tá maior do que... Né? Então isso é bom. Como eu falei, valoriza bastante o cliente isso. Porque pode acontecer de alguma loja falar que é MP. Mas se tu ver, a carta tá toda ferrada, né? Daí seria, na verdade, uma... Uma HP. Mas essa MP tá um SP. Significa que é bom, né? Pra nós. Então... Perfeito aí. Obrigadão, Valt. Que é o Basal True. Esse aqui eu duvido alguém conhecer direito. Mas é um 2 manas pretas. 1 barra 2. Eu vou até ler aqui porque eu não lembro o que ele faz. Vira, sacrifica ele e adiciona 2 manas pretas à sua reserva de mana. Ou seja, ele é um... Quase um Dark Ritual. Um quase Dark Ritual ambulante. Então ele é 2 manas pretas, 1 barra 2. Que tu vira e sacrifica. Ele tá enjoado quando ele entra, mas... Tu pode deixar ali e... Depois de um tempo tu sacrifica pra... Pra adicionar mana. E olha só, ele tem uma bundinha sexy, ó. Olha a bundinha dele. Então ele serve pra Devulsion e também pra Ramp, né? Esse HP foi muito bom. Já peguei uns HP que tava quase rasgando a carta. É! Quase rasgando e já é danificado. Damage, né? Ó, essa aqui tá como DM de damage. Mas essa aqui eu considero uma HP. Tipo, ela tá com um negocinho aqui, mas isso aqui eu pinto a borda e já fica, tipo... Boa demais pra botar, né? Dá pra botar no shield de boa. Então... Essa aqui como tava num precinho bem bom e eu preciso de um... E ó, é borda preta. Então tipo, pra mim... Eu precisava de um Blue Elemental Blast de borda preta, né? Que é difícil de achar. Essa aqui tava damage, mas tava com um precinho legal. E pra mim tá ótimo, porque daí eu dou uma pintada aqui na borda. Não é uma carta que eu vou depois passar, né? Então eu vou ficar pra mim mesmo. Claro que se eu pintar a borda, daí ela... Se eu for passar pra alguém, obrigatoriamente eu tenho que falar, ó... Pintei a borda dessa carta, daí o preço dela com certeza cai mais ainda do que... Se ela tivesse assim, né? Aí pra mim tá ótimo, ó. Então essa damage tá um HP. Então tá ótimo. Tá tipo... Sempre um nível a mais de qualidade aqui. Que bom. Mas ela veio também com o shieldzinho pra proteger. Ó, legal aí, ó. Ó, peguei... Cidade submersa, duas azuis. É um encantamento. Todas as criaturas azuis ganham mais ou mais um, até as duas oponentes. E na manutenção tem que pagar duas azuis, senão tem que sacrificar ela. Então, ou seja... É um antífona azul. Que é muito bom, porque... Se você tiver vendendo um deck que não tem azul, é só você vai estar se beneficiando, né? Ela é uma carta meio, né... Controversa, porque azul no pauper usa bastante, né? Daí tu acaba deixando as fadinhas do seu oponente 2x2 e tal. Mas se o seu deck for meio agro, tipo um merfolkzinho, um estilo merfolks, né? Porque não tem muitos merfolks bons no pauper. Mas se for estilo merfolks, tu consegue sobressair em relação ao seu oponente, né? Que mesmo que ele tenha fadinhas ou delver, né? O teu deck vai ter também coisas mais rápidas e mais bicho na mesa pra ganhar do seu oponente na força, né? Eu acho muito legal. Essa aí é uma cartinha dessas novas que veio quando unificaram o pauper, né? Gosto demais dessa carta. Eu acho que o Ramuda chegou a jogar uma liga com um deckzinho monoblue com isso aqui, então... Bem legal. Então, duas manas azuis. Todas as criaturas ganham mais um, mais um. Peguei mais a Braid. Nessa aqui tá SP, mas pra mim tá Near Mint. Na moral, velho, esse SP aqui de Slice at Played tá Near Mint. Mano, tá Near Mint, cara. Não tem nada. Nada, nada. Tá Near Mint. Olha aí, ó. Perfeito. Essa aqui não precisava nem de Shield, eu acho. Da Near Mint, Zastos. 3-4-1, se não me engano, Ramuda. Cool deck. Ah, legal. Boa tarde, Guma. Tudo bem? Gostaria muito de começar no pauper. Alguma dica de deck pra iniciar? Daí, tio, Aquino. Infelizmente, o pauper nesse momento tá bem conturbado pra se jogar, mas nas lojas eu acho que a galera não tá ainda com os decks opressores de agora, né? Que seria o Storm e o Affinity. Não tanto, assim, né? Mas quando eles banirem e derem aquela baixada de poeira, eu recomendo muito o Burn e o Heroic, pra quem tá começando, né? Stomp também. Então, são 3 decks, assim, que são fáceis de pilotar, baratos. E que, com certeza, dá pra, quando o formato vai se mexendo, né? Dá pra ir ajustando e tal. É, o meta tá bem tóxico, infelizmente, no momento. Exatamente o que vão banir, eu não sei. Mas eu sei que eles vão banir algo que o meta vai ter que se adequar, né? O meta vai voltar o que era antes, no caso. Mas eu recomendo muito esses decks, porque eu tenho certeza que eles vão voltar a jogar. Talvez não tanto quanto antes, mas vão voltar a jogar, sim. É, eu também espero que eles banam bastante cartas, assim. Porque talvez eles vão ter que banir bastante coisa e eles já vão aproveitar. Eu acho que eles já vão banir várias coisas. E talvez o formato dê aquela mexida que nem eles fizeram com o Modern, né? Que teve um banimento aí que teve 15 cartas banidas em... Não só no Modern, mas em vários formatos, né? Então vamos ver como é que vai ser aí as medidas da Wizards. Então, outra carta aqui que eu peguei é a Clarividência. Duvido alguém saber o que essa aqui faz. Uma mana azul instantânea. Você olha a mão do seu oponente. Na verdade, jogador-alvo, né? Então você pode olhar a sua, mas não vale a pena. Olha a mão do oponente. Compre uma carta no início da próxima manutenção. Então, é uma Gitaxian justa, porque tu tem que pagar azul. Na real é um pick. O pick é que é exatamente um pick, só que em vez de comprar na hora, você compra na próxima manutenção. Que é bom pra, de repente, deck de milagre, né? Que daí, em vez de você comprar no seu turno e se for uma carta de milagre, você compra na manutenção do seu oponente. Então esse aqui você pode fazer também no passe. Você compra daí na sua manutenção e compra a sua carta do turno também. Então, daí o milagre não vai ser tão útil, mas se você souber exatamente do seu topo e quiser fazer o milagre no turno do oponente, você faz no seu turno. Vai pro turno do oponente e na manutenção do seu oponente você compra uma carta e faz aquele milagre, né? Peguei duas, então, ó. E olha só, antes mesmo do combo, peguei isso aqui pro deck de barreiras, velho. Uma, Cinderwall. Humana, 0-3, sacrifica e adiciona duas vermelhas. Ou paga uma vermelha e sacrifica e dá 2 de dano na criatura que ele usou pra bloquear, né? Luz e esperança. Humana, parece essas cartas novas de D&D, né? Tem várias opções, ou você ganha 4 de vida, ou destrói o encantamento, ou coloca o marcador mais 1 na criatura alta. Ó, cartinha bem, bem versátil e legal. Peguei 3. Cartinha de, é, Icorea? Acho que é, não. É Icorea, né? É, acho que é Icorea o nome. Outra cartinha de Icorea aqui também. Base sólida. Lampejo, ó, pode ser usada no herói também. Tava baratinho, aproveitei e peguei. Tenta a criatura ganha mais e mais 1, enquanto a criatura tiver vigilância, ela atribuirá o dano com a resistência, né? Ao invés do próprio poder. Então, interessante pra você botar em bicho com vigilância. Geralmente, aqueles bichos 1 barra 6, assim, daí o cara bate 6, como ganha mais e mais 1, ainda bate 7, sabe? Se banir o Companion e Relay fica suave. Companion? Que Companion é esse? Profecia do Fogo, duas manas da trilha de dano na criatura. Eu posso botar uma da carta da mão no fundo e comprar uma carta, então é basicamente um Cycling, né? Cartinha legal aí também de Icorea. Mais uma cartinha de Icorea, um Naturalize que tem Cycling por duas genéricas. Peguei, ó, mais canonetes. Mais canonetes. Que nunca é, nunca é demais. E um Ritus da Vila. Vamos lá, tem mais três pacotinhos. Esse aqui foi o primeiro. Aqui. Então, ó. Ah, continua, ó. Continua aqui, ó, velho. Continua no próximo capítulo, ó. Ritus da Vila. Mas... É só eu que sou o estabanado. Pronto. Ritus da Vila. Ah, o Sojourner's Companion. Eu não acho que ele seja o principal problema do Affinity. O Affinity tá muito consistente, né? Mas... O problema é que banir dez terrenos é meio complicado também. É muita carta pra banir, né? Ritus da Vila, ó. São quatro. Fechou o set. Familiar. Mana 2-2 que não pode atacar e bloquear sozinho. Pro Red Dead Queens. Eu só tinha dois, agora eu fechei o set. Naturalistas do Conclave. Cinco manas, quatro, quatro. Quem entra, destrói o encantamento do artefato alvo. Aquele famoso vai jogar muito no Tron, né? E agora tem esse aqui, ó. O que que essa carta faz? Três manas, eu nem lembro o que que essa carta faz. Ela é em japonês. Mas eu sei que ela é comum. Só disso. Eu sei que eu peguei um set, ó. Todas em japonês. Ball Lightning, não é Ball Lightning. Não tem nem poder nem resistência. Não tem algum deck Legas físico? Não, não tem nada que não seja Pauper. Tirando algumas cartas de troca e tal. Que às vezes eu abro o booster. Mas nada de... Cara, o que que essa carta faz? Eu lembro que ela tem alguma coisa de sacrificar uma montanha. Isso aí. Destrói o artefato e pode jogar sem pagar o custo sacrificando uma montanha. É isso aí. Não, a arte lembra mesmo o Ball Lightning, mas não é. Mas é isso aí que o Daniel comentou. Destrói o artefato e pode jogar sem pagar o custo sacrificando uma montanha. Vou acreditar na real nisso porque eu não lembro exatamente o que ela faz. Eu sei que tu pode sacrificar uma montanha. É de Odisseia? Não, essa aqui é de... Máscara de Mercado, essa aqui. Será que fica a montanha pra dar 3 de dano? Pode ser também, eu não... Três manas, dá 3 de dano? Será que fica a montanha? Pode ser também. Quem sabe... Quem sabe é isso aí. Então essa aqui eu vou deixar de lado porque eu quero depois pesquisar o que que ela faz. Que eu não lembro. Olha aí o que que eu peguei. Mano, isso aqui foi antes de Modern Horizons, esse pedido. Já chegou faz tempo, mas eu queria um dia pra fazer esse unboxing, né? Um dia que estivesse tranquilo aqui. E olha só, eu nem lembrava que eu tinha pegado isso aqui. Isso aqui deve ter dado uma espai-cada, né? Tudo bem que vai baixar de novo depois porque o deck do Storm vai sumir. Ó, o Daniel comentou aqui, ó. É um Thunderclap. Três manas, dá 3 de dano na criatura. Você pode sacrificar uma montanha ao invés de pagar o custo. Beleza. Então, tem uma carta nova agora que veio em Modern Horizons 2 que ela dá acho que 4 de dano. Ela é 4 manas. Bem parecida, né? Só que você só pode sacrificar a montanha pra jogar de graça se for no seu turno. Então essa aqui talvez é um pouco melhor. É um 3 de dano na criatura. Tipo um Snuff Out. Que você pode sacrificar a qualquer momento, né? Interessante. Então é isso aí. É, quando alguém comentou que destruiu artefato eu também acreditei porque eu não lembrava exatamente o que eu ia fazer. Mas é isso aí. Dá 3 de dano então. Tô aqui, abri o Scryfall. Mas eu posso sacrificar uma montanha. Então é interessante, né? Contra deck de... Por exemplo... Se um deck de Kill Fiend voltar a jogar... Um deck de... Né? É um Snuff Out vermelho. Tudo bem que tem Fire Blast. Mas Fire Blast tem que sacrificar duas montanhas, né? Essa aí é só uma montanha, mas de boa. Então legal essa carta aqui. Então a gente já sabe, ó. 3 de dano. 3 manas também pra dar 3 de dano numa criatura. É um valor ok, né? Não é tipo uma carta meio Deus boa. Se fosse duas manas seria perfeito. Mas duas manas pra o efeito de sacrificar montanha também seria muito forte. Mas tá aí, ó. Cartinha legal. Então o Pit Bog. Cartinha também que eu peguei e aproveitei. Não lembro quanto que eu peguei. Peguei duas, ó. Então ela entra virado e adiciona duas pretas. Só que ela entra com dois marcadores. De depelação, né? Então quando o último for tirado, ela é sacrificada. Então adiciona por dois turnos. Ela entra virado. Então só no segundo turno. E no terceiro turno vai adicionar duas pretas. Mas isso aí serve pra acelerar demais, né? Outra cartinha legal. Benevolente Unicorn. Muito bom da época do antigo Storm com Grapeshot. Uma genérica e uma branca. 1 barra 2. Toda vez que uma spell der dano, ela dá 1 de dano a menos. Então o Grapeshot dá 0 de dano. Então isso é bem legal. Prevenir, né? Ela é 1 barra 2 ainda por cima, então... Tudo bem que Raio mata ele, né? Porque o Raio vai dar 2 de dano nele. Mas ainda assim o Storm não usava Raio, né? O Storm só usava cartas que dessem 1 de dano pra matar, por exemplo, o Standard Bear. É, ele já foi bem meta. E eu peguei porque eu gosto de ter, tipo, essas cartinhas assim também que já foram meta. Porque vai que um dia o formato vira Storm de novo, né? Vai que! Tudo bem que não é com Grapeshot, mas... Vai que a Wizards do nada lança um Grapeshot por 3 manas e fala... Ah, 3 manas pra um Grapeshot tá justo, galera. Aí o Pauper volta de novo a estar do jeito que a gente tá aí, querendo logo que bana cartas de Storm. Medalhão de Safira, escolha 1. Uma mana azul instantânea, escolha 1. O jogador compra uma carta no início da fase de manutenção, então compra na próxima manutenção. A criatura, alvo de um oponente, controla, sai de fase. Então faz uma habilidade do Oblier por 1 turno. Ou a criatura ganha a habilidade de volta ao final turno. Então, várias habilidades antigas, né? Comprar na manutenção é uma carta bem Boomer, né? O Incon com Storm no Pauper é muito perigoso, exatamente. Eu peguei 4 dessa carta Boomer aqui, né? Essa carta Cringe. Com habilidades... 3 habilidades. Dar voar. Quem é que dá voar hoje em dia, né? O negócio é dar imploqueável. Double Strike ou sei lá, né? Voar. Comprar na manutenção. Sair de fase, né? Tipo, é Bounce. É Draw na hora. Se duvidar ainda ganhando vida e botando permanente na mesa. Isso aqui é carta Boomer. Mas peguei. Gostei, gostei. Achei que dá pra remover, né? Uma criatura do oponente por si só. Então, tipo... É bom porque não é dar Bounce. Agora falando sério, né? Dar Bounce às vezes é perigoso porque... Se você dar Bounce numa criatura, ele tem efeito de entrar em campo. Muitas vezes, né? Tu dá um Bounce, por exemplo, no Spell Stutter. O cara vai lá e beleza. Baixa Stutter e counter outra coisa. Então isso aqui é interessante. Eu acho que ia no deck do... Uma ou dois iam naquele deck tentando fazer um novo Kill Fiend, né? Porque tu pode dar voar pro teu Kill Fiend. Tu pode tirar um bicho da frente. Um Standard Bear. E saindo de fase, você daí consegue dar os pumps no seu Kill Fiend e assim em diante. Então, beleza. Ou na pior dos spots é um Cycling na próxima manutenção. Outro medalhão aqui. Dessa vez verde. Escolha um. Devolve encantamento de criatura alvo pra sua... Peraí, peraí. Devolve encantamento... É, devolve aura pra mão do seu dono. Então devolve uma aura. Porque tá escrito aqui. Devolve encantamento de criatura alvo. Então, tipo, é uma aura, né? Uma aura de criatura, no caso. Pra mão do seu próprio dono. Ou seja, o cara bate com o Boggles. Tu pode dar um Bounce no encantamento daquele que dá mais dois, mais dois pra cada encantamento. Interessante, interessante. O que mais? Regenera uma criatura alvo verde. Ou a criatura ganha a habilidade de atropelar até o final do turno? Ó, esse aqui é menos Boomer porque dá atropelar. Atropelar ainda é uma habilidade bem... Bem nova. Bem nova não, bem atual, né? Ó aí, mais uma carta véia. Carta véia banida. Cloud Post. Tinha dois. Acho que agora eu fechei o set. E já consigo jogar de post. Se eu quiser jogar no Pauper sem Bandlist. Cartinha aí... Muito mais forte que o Tron. Tanto que é uma carta que no Legacy joga bastante. E no Modern é banida também. Fairy Seer. Tadinha aqui da Scry. Peguei duas. Mais uma Fada aqui também. Na verdade é um todo tipo de criatura. Mana Preta. Todo tipo de criatura que não pode ser bloqueado. E não pode bloquear. Vou desenterrar. Pra fechar o deck do Cycling Storm. Últimos Ritos. Três manas. Eu descarto qualquer número de cartas da minha mão. O jogador... Eu faço Tots Seas igual ao número de cartas que eu descartei. Ou se eu descartei cinco cartas da minha mão. Eu dou cinco Tots Seas no oponente. Então às vezes tu faz mana Dark Rito ou isso. E descarta, sei lá, quatro cartas da tua mão. Tu vai lá e olha a mão do oponente. Tem dois terrenos e cinco cartas. Tu escolhe as melhores. Ou às vezes tu descarta cinco. Daí tu tira todas as cartas da mão do oponente. Muito bom o no side do Reanimator. Pra tirar todas as respostas do seu oponente. Enquanto você descarta os bichos pra reanimar. E é três manas. É bem fácil de fazer essa aqui. Essa carta aqui é bem forte. Fé renovada. A fé de que o ban vai sair. A fé de que vai sair esses bans aí. Pra gente poder ter um popperzinho um pouco mais saudável. Peguei quatro. Cartinha legal que ganha vida. Se você cicla, ganha um pouco menos. Mas cicla, ganha um drawzinho. Olha aí. Cheio dessa loucura. De dizer que eu te quero. Todas as aparências. Todas as evidências. Viu? Eu canto muito. Na real, o nome dessa carta aqui em inglês é destruindo as evidências. Fica aí a denúncia de que a tradução não gosta de dizer Zé de Camargo. Não, mentira. Gente, estou de chororó. Até eu já até errei os negócios. Viu? Denúncia. A Wizards não gosta. A Wizards BR não gosta. De Leandro Leonardo. Que a tradução deveria ser destruindo as evidências. Desalcura. Peguei quatro aqui, ó. Pra botar no deck do One Land Spy. One Land Spy agora tá completo. Agora dá pra viver essa loucura de dizer que eu não te quero. Vou vivendo as aparências. Destruindo as evidências. Meu coração. Clássico aí da música brasileira. Spider Umbra. Pra botar no Infect. Encantamento que tem Totem Armor, né? Então se a criatura for destruída, em vez disso sai esse encantamento. Se tiver dois, né? Nela, sai um deles só. Então muito bom. Tudo bem que sacrificar ou menos menos ela morre. Ou exílio, mas mesmo assim. Um mana que dá mais um mais um e alcance. É muito forte, né? Muito eficiente nesse formato cheio de fadinhas. Temos aqui um Investigador Fanático. Que é praticamente um... Um Mog Fanático também, né? É humano barra um ímpeto que se pode sacrificar pra dar um de dano em qualquer alfa. Aqui a fadinha Guardião dos Portões de Ona. Só que na época que o Infect era muito forte, né? E o Invigorate era válido. Essa carta aqui era sideboard de muitos decks monoblue. E até mesmo os Controlls. Porque o Mana 2 barra um voar Defensor e tem Murchar. Que é quase igual ao Infect, né? Ela causa dano nas criaturas em forma de marcador menos um menos um. Então, se o bicho 1 barra um com Infect. Tu pumpa, pumpa, pumpa. Ele ficou 10 barra 10. Beleza. Tu bloqueia nesse bicho aqui. Se não forem marcadores no bicho do Infect. Esse bicho do Infect no final do turno vai ganhar dois marcadores menos um menos um. Esse bicho morre também, mas... Quando eu vou verificar e começar o próximo turno, o bicho do Infect vai estar com dois marcadores menos um menos um. Porque esse aqui dá uma Murchar. E ele morre. Então, tipo, pode estar 20 barra 20. Pumpa, 20 vezes com o Giant Growth. Sei lá. 60 barra 60. Um marcador que seja de menos um menos um, quando for verificar no início do próximo turno, ele volta a ser um barra um. Aquela criatura lá, né? Ou dois barra dois. Dependendo do bicho. Infect. Infect. Esses dois marcadores aqui, então, eles zeravam o bicho, né? Então, é muito bom isso aqui. Basicamente, eu te dava o tempo pra você achar os removals e desenvolver o seu jogo. E ela tem voada e defensor, né? Então, ela não bate e tal, mas... Cara... Ó, mana preta ou azul. Então, tanto deck com preto. Obviamente, preto tem removal mais forte, mas... Azul é basicamente um removal de Infect. Pro Stomp também serve, porque... Se o cara for lutar com esse bicho... O Fight, né? Ela vai dar dano em forma de marcador menos um menos um. Então, o bicho vai diminuir. Já vai dar dois marcadores menos um menos um. Então, muito bom essa criaturinha aqui. Environmental Sciences. Então, duas manas e uma Lesson. Que você busca pra um terreno básico no seu deck. Coloca na mão. Então, duas genéricas. Vou pra um terreno básico. Peguei O. Um set. Peguei Lesson. Que busca terreno. Essa aqui exila por cinco manas a permanente. E o controlador compra uma carta. Mais uma Lesson. Ó. E o Introducing to Prophecy. Que eu acredito que eu peguei quatro. Que é a carta que... Que é o preordem por três genéricas, né? Quando saiu, todo mundo falou. Meu Deus, o Tron tem preordem. Só que, tipo, nunca que o Tron vai usar isso aqui. A galera se apavora achando que o Tron vai usar tudo, né? Deixa eu ver se é esse aqui. Ah, é esse aqui. Aham. Tá tudo certinho. Ó. A continuação. Na terceira caixinha. Os outros Introducing to Prophecy. Agora eu já tô pegando mais a mãe aqui, ó. De abrir as coisinhas. Pega as caixinhas. Tô quase profissional já. Já posso... Abrir várias cartas. Foi bastante coisa que eu... Porque eu sou assim. Aproveito e já pego um monte, né? Aproveitar a frete, essas coisas assim. Tem que ser... Tem que ser esperto. Enquanto for comprar a cartinha. A pessoa recomenda demais aí, ó. Junta os amigos. Quem for comprar aí, ó. Na Vault of Cards. Já aproveitar aí, ó. Usa o cupom GUMACOMVOLT. Que vocês ganham 5% de desconto em toda compra. Então já chama a galera aí. GUMACOMVOLT. Então vamos continuar aí. Vendo as cartinhas que a gente pegou aí no nosso unboxing. Então três. Os outros três, né? Fechando o set. Fechando o set. Do Introducing to Prophecy. Que é a cartinha que vai no side, geralmente, dos combos que usam o... Primeiro dia de aula. Ou de classe. Bichinho aí que toda vez que você joga uma mágica ou copia uma mágica. Ele ganha mais um mais zero. Até o final do turno. Duas manas, dois, dois. É tipo um... Um Seeker um pouco piorado. Mas dependendo da situação ele acaba sendo melhorado. Já que o Seeker é só se você joga a mágica, né? Mas eu achei ele legal pra ter. Temos aqui a Voz Guia. Caratinha que tem Aprender. Bota a marca da Mais Mais Um na Criatura Alva. Então pra, de repente, Herói que... Também funciona. É Pool Pauper? Sim. Pedir só cartinhas Pauper. Aproveitando sempre... Tá saindo coleção toda hora que... Tá difícil de acompanhar, né? De conseguir fechar os set de cada cartinha boa do Pauper, né? Voz Guia. Então, mana. Dá mais um mais um pra Criatura Alvo. E Aprender. Pega uma carta de... Aprender do side e bota na mão. Ou descarta uma carta e compra uma carta. Olha aí! Sempertine Curve. Pra aquele deckzinho lá. Aquele deckzinho engraçado. Quatro manas colocam um fractal azul e verde e um marra um. Pra cada instantâneo feitiço que você tem no seu cemitério no exílio, mais um. Então, tipo, se tiver dez instantâneos feitiços no seu cemitério, ele é um bottom 11-11. Peguei o set pra poder montar aquele deckzinho. Lash of Malas. Ó, mais uma. Essa cartinha eu achei muito da hora. É pra um deck estilo, sei lá, um BG Infect. Que o cara pode matar um bichinho ou pumpar o seu próprio bicho. Mas dois menos um. Menos dois. Um deck assim mais BG Agro, talvez. Quatro. Fazer uma cartinha que eu acho da hora. Unwilling Ingredient. Ó, preto barra um. Um sapinho. Com ameaçar. Tem habilidade de pagar três e você volta ele do seu cemitério. Quer dizer, você exila ele do seu cemitério e você compra uma carta e perde um de vida. Então, eu acho massa que talvez um Torture Existence, alguma coisa assim. Um setzinho. Essas cartinhas T2, cara, eu gosto muito de pegar quando sai a edição porque elas são bem baratinhas, né? E são cartinhas que acabam... Vai que surge algum deck legal pra montar. Então, daí é bom sempre ter já em mãos. Esse carinha eu achei muito da hora. Os Espíritos Atacantes ganham mais um mais zero até o final do turno. Duas manas, dois, dois. Então, de repente fazer um deck de Espíritos, né? Tem bastante coisa que faz token de Espírito. Olha aí. Carta polêmica. Mamilos. Peguei essa carta pra colocar no meu deckzinho de Goblins. Né? Feliz e Serelep. Aí a Wizards vai lá e lança. O Shatterstorm. Aí agora querem banir essa carta aqui. Eu não acho que essa carta aqui deveria ser banida. Ela possibilita de jogar de Goblinzinho Storm, que é um deckzinho bem legal. Né? Eu acho que a carta de fato que tem que ser banida é dos esquilos, já. Essa aqui não. Deixa essa aqui. Essa aqui é tranquila. Peguei pro deckzinho de Goblins, mano. Foi na época do deck de Goblins isso aqui. Ó. Primeiro dia de aula. Ou de classe. Não sei qual foi a tradução. Ó. Hitted Debate. Três manas. Não pode ser anulado. Dá quatro de dano à criatura. Ou Planeswalker. Quatro de dez não pode ser anulado. Três manas, ó. Vai que no futuro a gente tem Planeswalkers, né? Biogrof. Ó, ainda. Ó. Vocês lembram quando saiu esse bicho e a galera falou, meu Deus, o Stomp, não sei o quê, não sei o quê. Ninguém mais lembra desse bicho. Ninguém... Ninguém mais lembra desse boneco aqui, cara. Ninguém mais lembra do Biogrof. Mas o Biogrof tá aqui. Já vou ter pra o Stomp, né? Ou pra o BGR e Sokratas. Porque eu sei que vão banir logo as cartinhas lá, então o formato vai voltar a ficar mais estável do que agora, né? Menos estável que tá agora é impossível. Então, espero que volte a ser estável. Não, mas é que infelizmente fizeram uma carta muito forte, né? Aquela carta tinha que ser o mesmo custo do Empty the Warns. Quatro humanas e coloca um esquilo só, tá ligado? Ou ser em comum, pô. Os caras podiam ter botado ela como em comum. Não precisava ter lançado como em comum. Blood Research. Cartinha que eu comentei pra, de repente, um Torture Existence ou um Soul Sisters. Falei parecido ou igual. Torture Existence, Soul Sisters. Então, uma Incolor, uma BG. Ameaçar, dois, dois. Toda vez que você ganha vida, bota o marcador mais um, mais um. Então, para o Soul Sisters é legal pra deixar esse bicho aqui gigante. Então, como ela tem ameaçar, né? Bom, me disseram que vai ter ban na segunda. Fontes não muito confiáveis. Não muito confiáveis. É, geralmente é na segunda, né? Na segunda eles gostam de banir as coisas. Eu não sei se... Eu torço pra que seja um banimento provisório já do sentido de já ser daquele estilo prevendo o que pode acontecer, né? Ah, vamos banir isso, isso e aquilo. Então, a carta que pode dominar já vamos banir também pra evitar problema. Por exemplo, Bounder's Ornament. Que é uma carta que eu acho que é meio problemática. E que com o ban desses decks muito rápidos, pode voltar a jogar e ser a carta dominante, né? Daí os cascades da vida podem acabar ficando muito fortes por causa de Bounder's Ornament, assim como o Tron. Eu acho que os esquilos, mais algumas coisas do Affinity e Bounder's, né? Poderia ser um ban providencial. Talvez Spell Stutter, pra os decks azul não ficarem tão fortes. Porque Spell Stutter é uma carta muito anti-jogo, na minha opinião, né? É uma carta que você não precisa fazer nada pra você colocar em xeque seu oponente. Então, é o tipo de carta que não é bom de ter no formato. Onde só tem cartas comuns, no caso. Então, aqui, ó. Quantrix, Blood Mage, uma genérica, duas Simics, dois, dois. Toda vez que você joga ou copia uma mágica, você tá tendo efeitiço. Bota o marcador mais e mais um. Essa aqui, então, eu achava legal quando ela tinha saído. Nesse momento não tem muito espaço, mas quem sabe aí, ó. Fazer esquilos pra crescer ela, né? Não pra bater com os esquilos. Porque as mágicas de cópia do Storm crescem ela, né? Mas tem que ser um Storm justo, né? Um Storm não tão opressor como os esquilos. Outra carta aqui, ó. Peguei várias cartinhas da edição nova. Quer dizer, não é tão nova mais, né? Agora a edição nova é do D&D e a de Modern Horizons 2, né? Acho que essa aqui é a mais nova depois de Modern Horizons, né? Enfim. Enquadrar. Uma genérica, uma híbrida Simic. Mágica Instantânea é criatura, alvo, tem poder e resistência. Básicos, 4 barra 4 até o final do turno. Esse aqui pra, de repente, botar num deck de Infect, né? Porque daí o teu bicho, pelo menos, fica 4 barra 4. E se você fizer os pumps, ele cresce ainda mais. Ensinar pelo exemplo, ó. Esse aqui também, a galera, meu Deus. Esse aqui, quando saiu, a galera ficou alvorossada, achando que essa carta aqui ia ser absurda, né? Eu acho que é uma carta legal, mas ainda não é tão forte assim no formato paupera. Ela não copia o Storm. Então, se eu dou uma carta com o Storm e jogo ela, eu só vou copiar uma daquelas mágicas. Não vai copiar, tipo, a mágica trigando outro Storm. Se fizesse isso daí, talvez, né? Imagina tu fazer isso aqui e, na sequência, um Shatterstorm dobrado, né? Aí seria talvez uma parada... Eu poderia fazer, sei lá, Shatterstorm. Isso, Shatterstorm pra 4 e outro Shatterstorm pra 5. Seria, tipo, uma parada bem absurda, né? Mas não é ela. Só vai fazer, tipo, mais um token. Mas, claro, com o deck que os caras fizeram que usa isso aqui, que usa o Serpentine Curve, tu consegue fazer dois desse picho aqui. Até que é interessante e tal, mas é só nesse deck que eu achei mais ou menos válido, né? Porque também tem outras cartas que tu revela 5 do topo, pega 2 Instantane Feitiço. Então, tu fazia isso duas vezes até que é legal. Trilling Discovery. Tá? Tem 3 aqui. Uma vermelha e uma branca, né? Então, uma Boros. Ganha 2 de vida, você pode descartar 2 cartas e, se fizer isso, você compra 3 cartas. Então, essa carta aqui a gente pensou bastante pro Reanimator. Talvez uma off num Boros Bully, né? E o legal dela é que, ao contrário de Careful Consideration, acho que é... Não, não lembro agora qual o nome da carta. É uma que é uma em color e uma vermelha. Que você, como custo adicional, tem que descartar cartas. Essa aqui não tem custo adicional descartar, né? Então, se o cara counterar, tu não perdeu cartas da mão, né? Então, só descarta se resolver. Então, tu não perde cartas da mão mesmo que o cara countere, né? Já no Reanimator, descartar mesmo que o cara countere vale a pena. Então, essa aqui talvez no Reanimator não seja tão bom. Temos aqui a nossa última caixinha aqui. Ah, tem mais um Thrill and Discovery, então, pra fechar o set. Peguei 4 dessa caixinha. Minha última caixinha. Caixinhas que eu peguei lá na Vault of Cards. Se vocês quiserem também aproveitar, dá uma olhadinha aí no site. Tá aí na descrição. O link pra vocês acompanharem. Tem várias caixinhas da hora. Eles têm muitas cartas avulsas, pessoal. Então, aqui, ó, fechando o set. E aqui temos, ó, esses Lends que eu gostei bastante, que são os que têm Scry Lends, né? Eu tava bem hypado com essas Scry Lends até eles lançarem os Terrenos Artefatos, né? Mas vai que eles banem os Terrenos Artefatos. Dessas aqui, de repente, voltem a jogar. Apesar de que nunca teve tempo de chegar e começar a jogar, né? Mas eu acho bem legal essas Lends aqui, que dão Scry. Tu achou horrível essas Lends? Eu gostei demais dessas Lends. Elas têm Scry 2 ali, então, pra decks que são bem mid-range, né? Tipo, Pestilência, que às vezes tu floda bastante. Mesmo no Tron. Eu acho que vale muito a pena. Essa aqui é... Só tem das Cores e Inimigas, né? Que são das cinco escolas de Strixhaven. Muita mana pelo Scry. Cara, mas é que, tipo, se tu fizer um Scry uma vez, às vezes já é o suficiente pelo investimento. E a outra Lend melhor que essa seria a que ganha um de vida, né? Um de vida também é um bom investimento e tal. Ainda mais no deck como o Tron. Tu pode usar Crop Rotation pra buscar. No Tron eu usaria, talvez, uma dessa e uma da verde-azul, né? Tem a vermelha e azul. Essa aqui, eu acho que no Tron talvez dê pra usar até duas, né? Porque muitas vezes sobra mana. Ainda mais que, supondo que eles Bunnel Bounders, esse tipo de terreno aqui pra late game no Mirror e poder sobressair, eu acho que vale a pena. Eu acho que é bem justo, tá ligado? Esse sim é um efeito pauper, tá ligado? Se fosse pagar uma mana e virar da Scry 1, seria um efeito de uma carta incomum. Assim como eles fizeram a de Modern Horizons, que os terrenos indestrutíveis deveriam ser incomuns, né? Esses terrenos são muito fortes pra comum. Eu tenho aqui o azul e verde. Preto e branco. Esse eu acho que é o que também tá mais jogando por causa do Pestilência, né? Talvez não agora porque a Pestilência deu uma sumida, mas... Mas é o que dá pra usar bastante. O preto e verde, talvez na versão meio Jundi, do Cascade. Não, mas nem sempre tu tem todas as cartas na mão pra comprar carta, né? Agora uma Land que te faz o negócio é jogo, né? Então esses são os set de cada das lentes. Eu gostei bastante dessas lentes. Pelo menos já garanti aqui pra quando eu for usar. Depois de estabilizar aí o formato. Temos aqui esse negócio de um tubarão. Meu Deus, que tubarão é esse, ó? Deep Water. Também tá com um HP, mas na real parece uma qualidade muito boa, velho. Duas Azuis é um encantamento de... Eu não lembro agora qual é a edição. Essa aqui é da Luazinha. Chronicles? Acho que é Chronicles. Encantamento. Olha, é de 94, ó. Bem antiga essa carta. Pelo que eu vi, ela é comum. Mas eu acho que ela não tá no Pauper. Deixa eu procurar aqui rapidão. Deep Water. Que eu acho que ela não existe no Médico Online. Pasmem. Ela é comum, mas ela não existe no Médico Online. Ou seja, ela é válida no Pauper, mas eu não consigo usá-la. Porque no Pauper do Médico Online, ela não existe. Mas eu já sabia... Eu sabendo disso, eu pensei... Ah, vou pegar uma pelo menos que eu achei ali. Pra pelo menos ter, né? Quando eles unificarem. Às vezes no futuro fica mais difícil de conseguir. O Greyfogos já levei a head. É, tem que virar... Vira e sub, que daí você não vê a head aí. Eu vi já umas HP que dá vontade de chorar. Então, cara, a galera aí, ó... Vocês estão vendo em primeira mão aí a galera da Volt. Cuida bem das cartinhas que vão dar pra vocês, né? Então, o que esse encantamento faz? Apaga uma azul até o final do turno. Se você virar uma land que você controla pra mana, ela adiciona uma azul ao invés de outro tipo. Ou seja, se você paga uma azul, teus terrenos adicionam um incolor. Na real, elas vão adicionar azul. Elas não viram ilhas, mas, entre aspas, é como se elas virassem ilhas, certo? Tô lendo aqui no Oráculo do Scribefall, o texto traduzido e atualizado. E é bem isso. Uma azul, até o final do turno, você virar uma land... Qualquer terreno, então, você... Qualquer terreno que você virar pra adicionar mana... Ela produz azul ao invés de qualquer outro tipo, né? Não é adicional. Então, interessante isso aqui. É um encantamento tipo uma Blood Moon. Tipo, transforma tudo em uma... Uma Blood Moon azul. Dos terrenos. Pena que não transforma tudo em ilha. Imagina se ela transformasse tudo em ilha. Que daí seria mais legal pro Hightai de ficar louco. Pra que tipo de deck você pensou isso? Não, cara, eu não pensei num deck. Porque eu só pensei assim. Essa carta eu nunca vi jogando. Ela é pauper. E tem um efeito muito louco. Pode ser que tenha no futuro alguma coisa. Então, tipo, tava num preço legal também. Aproveitei. E tem um desenho massa, cara. Tem um tubarão martelo aqui. Olha só que da hora. Tem um tubarão martelo. Não é sempre que tu vê um tubarão martelo assim. E tem um barquinho também. Mano, a arte é muito da hora. Encantamento, duas azul, sei lá. Às vezes vai que surge algumas coisas... Tem tubarão e azul, eu gosto. É isso aí. Então, vamos lá. Olha aí. Eu peguei isso aqui antes de sair Modern Horizons 2, como eu comentei. Eu, às vezes, eu tenho umas premonições muito loucas. Peguei três Dust to Dust. Porque eu tava precisando. Mas eu não esperava que eu ia pegar no melhor momento possível, né? Às vezes eu dou uma sorte de umas cartas... Tá num momento hypado, né? Que nem aconteceu com o Pitbog. Mas o Pitbog com certeza não é essa que tu tá me devendo. Não, não tô te devendo nada, não. Três manas, sendo duas brancas. Até o simbolozinho de mana branca é bem antigo. O solzinho quase cobrindo toda a mana. Feitiço, né? Remova dois artefatos de jogo. Então aí, pra quem tá se incomodando com os terrenos indestrutivos, isso aqui remove, né? Então, todos os decks agora que vai branco, obrigatoriamente usam quatro dessa carta. O cara fugindo das dívidas. Não, não tenho dívida não. Já paguei, já paguei as dívidas. Então essa aqui tá SP, tá São Paulo. Teria Sliced Blade. Mas a qualidade pra mim, velho, tá near mint. Tá perfeitaça. Tá muito boa a qualidade. Veio no shieldzinho também. Então, ó. Tem três Dust to Dust. Eu acho que eu tinha dois. Agora. Como eu comentei antes, eu gosto de fechar dois sets pra poder botar em alguns decks. Peguei uma xinca essa semana por 15 conto. Hoje foi olhar, tava 250 reais. Grindei. O que é xinca? Eu não tô ligado. Nem existiu o termo exílio. Não, é remove, exato. O termo exílio veio depois do Path to Exile. Tem outra cartinha antiga aqui, ó. Goblin Caves. Duas vermelhas e uma incolor. Da mesma edição também, né? Tudo dessa mesma edição, ó. Acho que é Chronicles. Ah, não. É The Dark. The Dark. Eu falei errado. The Dark é a edição. Tô vendo aqui é The Dark. Eu acho que Chronicles pegou algumas cartas que tem de The Dark. Então, ó. The Dark. Também é de The Dark. E mais uma carta de The Dark. Esse outro encantamento. Encantar terreno, na verdade. Se o terreno encantado for um terreno básico de montanha, todos os goblins, até o do seu oponente, ganham mais 0 ou mais 2. Então, esse aqui serve pra salvar o seu goblin de eletric, de tentar salvar de pestilência, né? Essas coisas assim. Basal Sleever. 3 sendo uma preta, 2, 2. Todos os fractos têm. Sacrifica essa criatura, adiciona duas pretas à sua reserva de mana. A gente chegou a mostrar no início, acho que tinha um bicho que era o Basal. Então, os fractos viram aquele bicho. Que é o bichinho que... Esse aqui, ó. Olha só. O Basal True. Ele é True. 1 barra 2. Só que ele tem que virar pra sacrificar, né? Seria melhor se ele fosse só sacrificar. Que daí poderia fazer na hora que entra. Caso tu precisasse, né? Sei lá. Por exemplo, tu baixa, daí passa. Daí no oponente, no turno dele ele mata. Ah, adiciona duas pretas e dá um cast down, né? Mas não dá. Virando. Então, o Basal True, o Basal Sliver. Deve ter alguma teoria com os Basal aí. Sei lá. Então, os seus fractos têm. Adiciona duas pretas sacrificando. Na real, todos os fractos, né? Até do seu oponente. De uma época que fractos dava até pros oponentes. Double Cleave, ó. Mais Double Cleave. Dessa vez com arte diferente. Aquela carta que dá Double Strike. Arrasar. Aí, ó. Arrasar. Uma vermelha. Feitiço. No momento em que você baixar, arrasar, sacrifica um terreno. Ou seja, custo adicional, sacrifica um terreno. Destrói o terreno-alvo. Toma a mana vermelha, sacrifica um terreno. Destrói o terreno-alvo. Vamos pra LDs. O problema é que com o terreno indestrutível, tá meio difícil dar LD hoje em dia. Até aí, X. Salve. Dêem, cara. Dêem, cara. Ele é alto. Cara, isso é um cara de alto. Dêem. Valeu, X aí. Obrigado pelo sub. Pelo resub, né? LD, afgo. Sim, tem que pensar nos LD. Quantas mil cartas você tem gostando por baixo? Cara, não sei. Não deve chegar em mil. Dá first strike pro Hagavan. GG. Shinka. The Blood Soaked Keep. Legendary Land. Ah, tô ligado. É o terreno de Kamigawa, né? Esse terreninho de Kamigawa. O preto também, ele dá Fira, uma coisa assim. Damn, boy. Obrigado aí pelo sub. O X tá com algumas coisinhas minhas também. O X tá com as minhas land indestrutível. E com os meus Bonderzorm, né? Eu tenho que passar um dia pra pegar. Despojador de Lazotep. Então, um zumbi que cria um token... Ele arregimenta, né? A massa. Ele dá a massa. Tô com coisarada aqui. É, tá com os terrenos de artefatos. Tá com os esquilos. Tá com algumas coisas. Tá com Bonderzorm também. Tem que pegar. Então, despojador de Lazotep. 1 barra 2. Cria um token 1 barra 1. Mas se tu baixar o segundo, ele vai botando o marcador, né? No amassar. Coloca o marcador mais ou mais um e o exército que você controla. Se você não controlar um, cria uma ficha 0,0 e coloca o marcador nela. Tipo, basicamente isso. Esse negócio de exército tinha que ser tokens 1 barra 1 separados. Eu acho que criar um token só gigantão acho tão ruim. Mas é melhor do que nada. Tem cartas completamente... É, Kamigawa, quando vê uns negócios assim, tu... É o tipo de edição que tem uma carta que ninguém dá nada, mas que do nada... Spike vale um monte, né? Aqui, ó. Restaurações Arjivianas. Também é uma das cartas que eu vi que... Que viraram pauper depois quando eles unificaram. Porque é uma carta que era comum no IRL, mas no Magic Online não é comum. No Magic Online não tem como comum essa carta, mas ela agora pode ser usada no pauper no Magic Online, mesmo usando só as cartas em comuns. Porque ela é comum no IRL, mas no Magic Online não tem como comum. 4 manas sendo 2 azuis, colocam em jogo uma carta de artefato alvo que está em seu cemitério. Então no futuro, se eles criarem uma carta de artefato, sei lá, 10 manas entrem em jogo e... Ganham o jogo, sei lá. Que seja comum. Dá pra fazer um reanimator de artefato com isso aqui. Ou simplesmente pra grindar, né? 4 manas volta um artefato do seu cemitério pra mesa. Então tá aí, eu peguei. Porque é interessante. E essa carta aqui tem cara de que possa jogar em algum outro formato também. Mas pro pauper eu peguei principalmente. Então é um reanimator. Tudo bem que 4 manas é muita coisa, mas... Dependendo do artefato que você reanimar por 4 manas pode ser bom. Druida de Lanoir. Uma genérica, uma verde, um barra 2. Vira. Sacrifica ele. Desvira todas as suas florestas. Então isso aqui tem o combinho, né? Que é um deck monogreen que eu acho que o Caleb Guia não fez. Que é um deckzinho que eu quero montar também. O deck só vai florestas básicas, né? E o encantamento que... Os encantamentos que adicionam mais mana, tipo... Como é que é o nome? Utopia Sprawl. E com Green Harvest, quando ele morre você pode pagar a mana preta, voltar ele. Aí você baixa, daí tem um equipamento que dá ímpeto. Então você faz esse loop infinito. E tem mana infinita pra... Sei lá, fazer Moldrifters e ganhar o jogo. Então, basicamente é isso. Vira, sacrifica. Desvira todas as florestas. Então, deckzinho de mana infinita. Em breve eu quero trazer no canal. Acho que eu vou jogar com esse deck aí. Já que o ambiente tá tóxico. Trazer em breve um vídeo desse deckzinho aí. Parece um deckzinho bem legal pra ficar brincando. E quatro, Arbor Elf. Falando em florestas, esse aqui desvira floresta. Alvo. No Pauper a gente tem as lentes de nevada. Então ele ajuda, né? De repente. Esse aqui também desvira aquelas lentes de nevadas. Aí está. Então esse foi o unboxing. Unboxing. Temos várias cartinhas bem da hora. Várias cartas engraçadas, né? Teve o... Dust to Dust aí, ó. Teve o tubarão. Na real, a minha carta favorita desse unboxing é essa aqui, ó. Olha o tubarão. Olha o tubarão. Essa arte aqui poderia ser a arte do... Se eles fizessem aqueles... Remasters, né? De carta... Fazer carta nova parecer carta antiga. Poderia ser o... Do Sharknado, né? Totalmente poderia ser a arte do Sharknado versão antiga. Os caras pegam as cartas novas e fazem com arte antiga, né? Tradução do Sharknado. By J Tara, o sim It's A T ! Do坐 on The Sharknado. Axe! I'm going to do this one year. I'm cutting it off! I'm cutting it off! Audiobank Ironheart news, eh? But I'll be looking into the seas... I'm paying the fastest this組! Tchau.